Existe uma certa dimensão da consciência que pode ir além do tempo. Yama veio reivindicar sua vida. Markandai, que conhecia os caminhos da vida, apenas fez um simples ato, dizem que ele continuou vivendo como um garoto de 15 anos, porque ele entrou em contato com aquela dimensão da consciência que chamamos de Kalabairava. Nós conhecemos Shiva como várias formas de energia. Kalabairava é uma manifestação única de Shiva que está na forma de tempo. Você não pode gerenciar o tempo porque ele está passando no seu próprio ritmo. A energia você pode gerenciar. Você pode brincar com ela. O tempo está correndo no seu próprio ritmo, mas existe uma certa dimensão da consciência que pode ir além do tempo. Essa dimensão da consciência é referida como Kalabairava. Há uma bela história na tradição. Todos vocês, que são de origem indiana, ao menos, vocês definitivamente já ouviram falar de Markandai. A história é contada de várias maneiras. Isso precisa ser entendido. Markandai era uma criança. Quando ele nasceu, ou antes de nascer, essa escolha foi feita, os pais tiveram que escolher entre gerar um idiota que viveria por 100 anos ou um ser brilhante e iluminado que viveria apenas 16 anos. Os pais foram sábios e escolheram o segundo e eles tiveram um brilhante e iluminado filho com enormes capacidades, mas com o passar dos dias, com o passar dos anos, eles se tornaram porque eles sabiam o prazo de validade. Toda criança que você gera chega com o prazo de validade, apenas que você não sabe o prazo de validade, inclusive o seu. Mas agora eles sabem o prazo de validade do filho e, portanto, eles se sentiam muito torturados quando a data se aproximava. E eles revelaram isso à criança porque a criança era fenomenalmente sábia e informada e quando chegou o momento quando o Deus da Morte e Ama veio para reivindicar sua vida, Markandai, que conhecia os caminhos da vida, apenas fez um simples ato. Havia uma forma de Shiva na forma de um elipsoide ou um linga, uma forma de energia que era particularmente consagrada como Kalabairava e ele apenas segurou o linga no momento em que segurou no linga, o tempo ficou em suspenso e a morte não pôde se aproximar dele e o manteve bem ali. Então, essa dimensão da consciência se abriu dentro dele, onde ele não estava mais acessível ao tempo. Dizem que ele continuou vivendo como um garoto de 15 anos de idade, nunca completando os 16, porque ele entrou em contato com essa dimensão da consciência que chamamos de Kalabairava. Kala significa tempo. Kala também significa nada. Kala também significa ciclo em um nível. Kala também significa além dos ciclos em outro nível. então essas coisas de uma maneira sutil são decifradas como Kala, Kalabairava, Mahakala. Todas elas estão falando sobre a mesma coisa em diferentes dimensões da experiência. No momento, nossa experiência do tempo é toda por causa dos ciclos da natureza. Qualquer coisa que esteja em ciclos, podemos medir quantas vezes ele deu a volta. É assim que chegamos a uma compreensão do tempo e Kalabairava está apenas fazendo uma corporificação disso para que possamos acessá-lo, criando um espaço energético onde podemos acessar essa dimensão porque eu acho que em Tamil a maneira como a palavra é usada é muito apropriada. Quando alguém morre, eles dizem Kalamaitanga. Isso significa que seu tempo acabou. É muito simples e é perfeito. tudo o que aconteceu é o tempo acabou. Eles não entendem que somos como brinquedos de corda. Nós apenas continuamos. Quando a bateria acabar, puff. É só que a maioria dos seres humanos não percebe que o tempo está passando. Eles acham que estarão aqui para sempre. Não. Nós somos brinquedos do tempo. O tempo está jogando com a gente agora mesmo e está acabando. Você faz algo, ele acaba. Você não faz algo, ele acaba. Você queima intensamente como um vulcão, ele, ele acaba. Você apenas fica insípido, ele acaba. Faça o que diabos for, ele está acabando. Então, você é apenas um brinquedo do tempo. Então, Kalabaira vai acessar essa dimensão de forma de forma que você se torne um mestre do tempo. Se você se tornar um mestre do tempo, isso significa que você também se tornou um mestre da vida e do processo da vida, porque todo o processo da vida é baseado e enraizado no tempo. Era garantido, se você viesse a Kashi, você alcançaria Mukti. Ele estabeleceu o que hoje é chamado de Bhaira Vyatna. Nos últimos 40 segundos, muitas vidas de karma acumulado vão se passar rapidamente.